Quem é esse rei com voz de trovão Ele mede a terra na palma da mão Fogo que consome e nunca apaga Quem é esse rei que nunca mudou Sua palavra eterna, ele nunca falhou Levanta o pequeno e confunde o grande Vale a pena acreditar Sua palavra não falha Vale a pena acreditar O meu Deus nunca falha Quero ver a sua chequina Quero ver como pegar esse altar Quero ter a fé de Elias Como descer, a glória subir E o holocausto consumir Eu quero ver a sua chequina Quero ver como pegar esse altar Quero ter a fé de Elias Como descer, a glória subir E o holocausto consumir Quem é esse rei com voz de trovão Ele mede a terra na palma da mão Fogo que consome e nunca apaga Quem é esse rei que nunca mudou Sua palavra eterna, ele nunca falhou Levanta o pequeno e confunde o grande Vale a pena acreditar Sua palavra não falha Vale a pena acreditar O meu Deus nunca falha Quero ver como pegar esse altar Quero ter a fé de Elias Como descer, a glória subir E o holocausto consumir Eu quero ver a sua chequina Quero ter a fé de Elias Quero ter a fé de Elias Como descer, a glória subir E o holocausto consumir Nós queremos ver Com teu fogo, com teu fogo Senhor Oh, 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 oh Eu quero ver fogo pegar neste altar Quero ver a fé de Elias Comentecer, a glória assumir O holocausto consumir Com teu fogo, Senhor Queremos ver O holocausto consumir